A CIDADE NO BRASIL Mas essa vingancinha aí, você é o melhor que encomenda Nossa, eu? É claro, agora é mais fácil das pessoas sentirem pena de você, Luiz Eu não quero que sintam pena de mim É só parte do plano Do seu plano? Bom, do nosso plano Pra te ajudar E como você sabe que elas destruíram as minhas outras? Eu sei, isso que importa Ok, eu vou fazer o nosso plano Ah, assim que se fala Mas eu não quero saber da Pilar no meio da gente Não, não se preocupa com isso A Pilar é cartinha fora do baralho E agora você é meu irmão Irmão? Ah, você vai assumir o lugar do Miguel Eu pensei em isso e outra coisa Eu só preciso de um irmão Tá bom, Luiz A gente não vai brigar por causa disso agora, né? Então que você faça o que a gente combinou Eu vou fazer Hoje à noite Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau